O primeiro registro de uma oração de Jesus Cristo está no Evangelho de Lucas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando-o, o céu se abriu. E eu quero chamar sua atenção para essa palavra, esse verbo, o verbo orar. Diz que Jesus orou, orando-o, o céu se abriu, Lucas 3, 21. Aqui está o primeiro registro de uma oração de Jesus nos Evangelhos. Jesus orava em todo o tempo. E algumas situações especiais em que Jesus orou foi antes de iniciar o seu ministério. Jesus, a Bíblia diz que ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito de Deus, para ali, durante 40 dias, ele orou e jejuou e foi tentado. Ele se preparou durante aquele período de 40 dias do deserto, antes de iniciar o seu ministério glorioso na Terra. Isso me chama a atenção muito, porque muitos de nós temos chamados para servir ao Senhor, para fazer a sua obra, e precisamos, aqui o exemplo de Jesus para nós, entrar em oração antes de iniciar qualquer atividade no Reino de Deus.